Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Na noite desta sexta-feira aconteceu a consagração da liderança do BBB24. Beatriz e Isabelle ficaram o dia inteiro decidindo quem ficaria com a liderança e quem ficaria com os 44 mil reais. E não chegaram ao consenso. Porém, Tadeu entrou ao vivo e elas decidiram. Isabelle acabou cedendo a liderança para a Bia. Beatriz é a nova líder da semana. Isabelle ficou com os 44 mil reais. Na mira do líder, ela colocou Rodriguinho, Fernanda, Giovanna e Michel. Na sequência, Isabelle começou a chorar muito, pois ela queria muito a liderança. Isabelle foi consolada pelos demais. O pessoal levantaram a hashtag frouxa, chamando Isabelle de frouxa. Pois ela cedeu muito fácil para Beatriz. O pessoal está chamando ela de frouxa. O pessoal levantaram a tag, esse Davi também, maior manipulador. Pois ele ficou o dia todo falando para Isabelle ficar com dinheiro, ficar com dinheiro. Para Beatriz ficar com a liderança. Ficou o dia inteiro falando isso. E acabou que Isabelle acabou cedendo para Beatriz. O pessoal está chamando ele de tóxico, né? Amigo da onça. Porque ele manipulou o dia todo para Beatriz ficasse com a liderança. O pessoal está chamando o Davi de falso, né? Momentos antes, Beatriz disse que vai colocar Rodriguinho no paredão. É isso mesmo. Ela falou que Rodriguinho já colocou ela na mira do líder, né? E ela pretende colocar Rodriguinho no paredão. Ela tinha dito que pretende colocar Rodriguinho no paredão. É isso mesmo. Rodriguinho foi o primeiro que ela falou que ficaria com a pulseira. Ela não vai colocar Fernanda, porque a Fernanda acabou de voltar de um paredão. E ela pretende colocar Rodriguinho no paredão. Já Rodriguinho sentindo que ele vai para o paredão, ele se revoltou. E ele falou assim para seus aviados. Eu tenho certeza que a Beatriz vai vir conversar comigo. Eu vou falar exatamente isso para ela. Engraçado você me falar que eu era seu alvo, sendo que eu dei a pulseira para você. Quando saiu do ar, eu falei que você não iria. Eu cumpri com a minha palavra. Aí a pessoa que te põe no paredão direto não é seu alvo? Tem problema não? Você acabou de ficar com o alvo para sempre enquanto eu estiver neste programa. Revoltou Rodriguinho. Neste momento, Isabelle está chorando no quarto. Ela está chorando muito. Ela disse assim. Eu queria muito a liderança. Queria muito. Queria muito. A gente conversou o dia todo. Eu fiquei muito receio da gente ficar debatendo. E Tadeu, passar a liderança para Fernando e Pitel. Por isso que eu acabei cedendo. Queria uma festa para mim só. Quero tanta liderança. Queria tanto. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Já o Davi estava consolando ela. O pessoal está chamando o Davi de falso. Porque ele ficou o dia todo falando assim. Não, eu quero que a Beatriz seja líder. Seja líder. Eu quero que a Beatriz seja líder. E ele realmente conseguiu o que queria. E agora está consolando ela. O pessoal está chamando ele de falso na internet. Se fosse outra pessoa, eu não cedia assim não. Não, eu vou ceder não. Não vou ceder. Pode passar para o segundo, mas eu não vou ceder. O pessoal está chamando até Isabelle de planta. De planta. Está chamando Davi de Judas. Porque ele incentivou a Beatriz a ficar com a liderança. Rodriguinho ainda continua revoltado. E diz que Davi não é mais seu alvo. E sim Beatriz. Ele disse agora. Que Davi não é mais seu alvo. E sim Beatriz. Ele está revoltado. Rodriguinho está revoltado. Porque se ele for eliminado na terça-feira. Ele vai ser eliminado no dia do aniversário dele. Por isso que ele está muito chateado. E queria ficar lá. O pessoal está falando na internet. Ganhe amanhã a prova do anjo. E coloca ela no castigo do monstro. Cara, é muito engraçado se acontecer isso. Muito engraçado se a Fernanda ganhar. E colocar ela no castigo do monstro. O que você achou disso? O que você achou de tudo isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo. O que você achou de tudo isso?